A deputada é Lisiane Gama, do PPS do Maranhão. A deputada de Ivan Valente, por um minuto, V. Exª tem a palavra concedida. Obrigado, presidente. Eu queria deixar registrado nessa casa o meu pronunciamento, Sr. Presidente. O escândalo do HSBC, o Brasil precisa apurar, em que a grande parte da mídia já está colocando o maior vazamento de dados da história, 120 bilhões de dólares do banco HSBC, por um funcionário do próprio HSBC e qualificando o Brasil como o quarto país onde nós temos 8.667 potenciais sonegadores, com aproximadamente 8 bilhões de dólares na Suíça. Nós estamos pedindo aqui nessa tribuna, Sr. Presidente, que sejam divulgados pela Receita Federal do Brasil e pela mídia, pelo jornalista Fernando Rodrigues, que ele divulgue essa lista, que é de interesse público. São mais de 20 bilhões de reais. Essa casa está para votar, simplesmente, duas medidas provisórias, 664 e 665, sobre ajuste fiscal, ou seja, lidar com a previdência dos trabalhadores, seguro-desemprego, seguro-defeso, que vai economizar 18 bilhões. E aqui nós temos a sonegação fiscal na prática. A grande imprimagadora maioria é a sonegação, evasão de divisas e crimes, fraude, tráfico de drogas e assim por diante. Por isso nós estamos pedindo que seja divulgada essa lista e que nós possamos apurar todas as medidas ilegais que estão atrás do escândalo do HSBC, um dos maiores bancos do planeta. Muito obrigado, presidente.